Olá, boa tarde. Meu nome é Kelly, eu sou coordenadora e docente do curso de psicologia da ESFA, também sou psicóloga. Estamos aqui hoje na feira de profissões da ESFA. Mais cedo pela manhã nós tivemos a psicóloga Sabrina Cordeiro, né, falando também sobre a orientação vocacional, que é o tema também dessa live. Teremos ainda uma outra às 18h30 com a professora Mariana, tá? Então fiquem atentos, avisem aos seus amigos, aos seus familiares, né, quem tiver interesse também por esse tema, tá certo? Então hoje a gente vai falar aí sobre orientação vocacional, é uma forma de dar um apoio aos estudantes, aos finalistas, né, do ensino médio ou qualquer outra pessoa que esteja interessada em fazer um curso superior, né, a gente sabe que às vezes é uma escolha difícil, é uma escolha que vem cheia de pressão ou estresse, né, então a gente vai aí tratar de algumas questões para auxiliar as pessoas que estão passando por esse momento de vida. É um momento importante, né, na vida de uma pessoa, o momento da escolha da profissão. A gente sabe que são várias opções, né, então são muitas opções, as pessoas às vezes podem ficar inseguras, né, nesse momento. Muito importante dizer, gente, sobre a escolha profissional, né, que não existe um manual, não existe 10 passos para escolha da profissão, não é assim que a gente trabalha, pelo menos eu não trabalho dessa forma. muitas pessoas buscam, né, um manual, então é importante que as pessoas tenham noção do seguinte, é uma escolha pessoal, né, escolha da profissão, e é a escolha de um trabalho que vai gerar um impacto na sociedade. Então, eu vou apontar aqui algumas questões, né, do que que a pessoa precisa pensar e como que ela pode se preparar melhor para esse momento, tá certo? Então, a gente não tem a pretensão questão aqui de dar manual ou de fazer prescrições, tá certo? Então, não é prescrição, são apenas algumas dicas, algumas questões, né, perguntas, inclusive, que podem auxiliar aí quem está passando por esse momento, ok? Então, só sinalizando, a gente está aqui ao vivo, mas essa live, ela vai ficar gravada no YouTube. Então, se você quiser rever ou indicar para outra pessoa que você acredita que vai, que também tem interesse por essa área, fique à vontade. Então, vamos lá. A gente vive numa sociedade que valoriza muito o sucesso profissional e acadêmico, né? Então, muitas vezes, essas pessoas que estão passando por esse momento, principalmente os mais jovens, né, podem sentir essa pressão. E aí, é importante a gente localizar a escolha da profissão num projeto de vida, né? Então, vocês já pensaram sobre isso? Qual, você tem um projeto de vida? O que que você quer para a sua vida, para o seu futuro? Porque a escolha da profissão, muitas vezes, é permeada por isso. Pela escolha, pelo caminho que você pensa em trilhar daqui a alguns anos. Então, como você se imagina daqui a cinco anos, daqui a dez anos? E aí, também é importante sinalizar o seguinte, quais habilidades e competências que eu possuo, e se essas habilidades e competências estão articuladas, estão afim com a área que eu estou pleiteando, com a área do conhecimento, com a profissão que eu estou pleiteando, né? E aí, muito importante também a gente perceber que existem questões profissões que a gente pensa saber sobre a área profissional, mas que são muitas vezes fantasiosas ou baseadas em ideias do senso comum. Então, por exemplo, existem profissões que a gente sabe de um geralzão. Então, vamos dar um exemplo aí, veterinário. Quando você, quando eu falo veterinário, o que que você pensa? Geralmente, um profissional cuidando de um cachorro ou de um gato, né, de animais pequenos, porque essa é a imagem que o senso comum atribui à profissão. Mas, o curso de veterinária, por exemplo, a profissão de veterinária, tem uma gama muito mais ampla de possibilidades de atuação. Então, eu chamo a atenção aí para a importância de tanto você entrar em contato com aquilo, com as suas competências, né, as suas habilidades, que exige aí uma uma importância, uma habilidade de autoconhecimento. Então, eu tô falando aqui também de escolha da profissão, mas exige algo que é um passo anterior, que é o autoconhecimento, tá certo? E aí, o conhecimento também dessas áreas, que como eu sinalizei, existem as ideias do senso comum em relação à profissão, que não necessariamente condizem com a realidade de atuação profissional, ou é apenas uma parcela. Com a psicologia, acontece a mesma coisa. Quando eu falo para vocês, quando eu pergunto, né, o que um psicólogo faz? Geralmente, as pessoas atribuem, né, a ideia de uma pessoa deitada num divã, né, remetendo à atuação clínica da profissão, que é uma área realmente possível de atuação dentro da psicologia, mas não é a única. Existem diversas outras áreas, que são, inclusive, muito diferentes entre si, e que exigem habilidades e competências diferentes. Então, essa busca por informações sobre a profissão é muito importante, né, faz uma diferença muito grande nesse momento. Então, busquem informações sobre a profissão, e busquem informações também com pessoas que são da área, e que vão poder fornecer informações aí, mais condizentes com a realidade. oportunidade, porque muitas vezes a gente pode ter uma ideia fantasiosa, né, da atuação profissional, ou do curso. Então, é importante ter essas informações sobre o que faz, e pensar, você se imagina fazendo aquilo? Eu acho que é uma pergunta muito importante. Você se imaginaria, você seria feliz fazendo aquilo? Existe, anteriormente, nas gerações passadas, o que era mais valorizado era a questão financeira. Sucesso profissional significava, era um sinônimo, né, de sucesso financeiro. Hoje em dia, essa ideia já mudou. Hoje em dia, o que as pessoas buscam numa profissão, e o que, né, essa geração está mais inclinada, é a felicidade no processo. Então, você é feliz fazendo aquilo? Você seria feliz fazendo aquela atividade, ou tendo uma atuação naquela área? Condiz com as suas competências, com as suas inclinações pessoais? São perguntas também que precisam ser feitas. Além, é claro, de como que é o curso. curso, né, o que que se estuda nesse curso? Eu vou gostar de estudar isso, né, essa área, esse campo do conhecimento? Porque é importante também a pessoa entender que um curso superior, todo curso superior, exige uma dedicação e exige estudo. Exige tempo de leitura, de dedicação. Então, é um momento também de se pensar, olha, é um investimento que eu vou fazer, né, é importante que esse processo também seja leve, não seja penoso, porque, pensa, você escolheu um curso que vai ser um sacrifício fazer, né, então, essa ideia de vida profissional ligada ao sacrifício, ela já ficou, ficou para trás, nas gerações anteriores. Então, é importante, né, já tem sido trabalhada essa ideia de, da profissão que traz satisfação no processo, né, e que aí sim, se você tem ambições, né, por exemplo, ambições financeiras, isso vai ser uma consequência, porque você fazendo o que você gosta, você está, é, você escolheu uma profissão que está conectada aí com o seu... Então, fazer uma escolha. Ah, não, já ouvi muito falar isso, né, às vezes uma, um jovem tem uma inclinação para uma área, e aí algumas pessoas falam, ah, mas essa área não dá dinheiro. Claro, existem profissionais em diferentes áreas que possuem sucesso financeiro, né, isso depende, inclusive, de quão esse profissional investiu na sua formação, do quão essa escolha que ele fez está conectada com o potencial dele, do quão prazeroso é para fazer, é essa profissão para essa pessoa, né, então, é importante a gente pontuar isso, essas questões financeiras, né, porque o jovem, nesse momento, né, acaba sofrendo influências de diferentes atores, né, então, ele está ali indeciso, então, um fala uma coisa, outro fala outra, nesse momento é muito importante entrar em contato com o que você está sentindo, e se trabalhar num processo de autoconhecimento. É claro que ouvir as outras pessoas é importante, né, a gente levar em consideração, mas nem tudo também a gente pode levar em consideração, senão a gente fica perdido. Então, é muita gente falando, então, nesse momento, é importante olhar para si, falar o que que eu quero, qual é o meu projeto de vida? E aí, eu retomando, né, você tem um projeto de vida? Vou retomar essa pergunta. Se não, talvez seja interessante começar a pensar isso. E como essa profissão se encaixa, ou se adequa, ou se, enfim, está ali compondo esse projeto de vida, que é muito mais amplo do que uma profissão, certo? Então, o que que é trabalho? Acho importante a gente também trabalhar com o conceito de trabalho, que é diferente de emprego, trabalha toda atividade que tem um objetivo, e que você modifica o mundo e se modifica nesse processo, né, um conceito possível aí de trabalho. Então, a escolha da profissão é uma escolha também de qual atividade que você quer desenvolver aí, e que vai gerar um impacto na sociedade, que vai gerar um impacto nesse mundo, né? Então, para além de uma mera escolha de cursos, a gente quer chamar atenção para vocês aqui dessa, de algo que é mais amplo, que está dentro de uma perspectiva de projeto de vida e de atuação na sociedade, né? De que forma você quer contribuir, né, com esse processo aí comunitário, né, e de formação social, inclusive, né, de perspectiva de mundo. Mas o que? Ah, sim, gente, é muito importante, às vezes as pessoas falam assim, ai, o jovem fica muito na pressão, né, de fazer a escolha certa. Vocês já ouviram esse termo? Ah, não, eu tenho que fazer a escolha certa. E aí eu lanço uma pergunta para vocês. Existe uma escolha certa? Então, se você errar agora, então acabou, já era. Então, essa perspectiva de escolha certa é importante também a gente ir deixando para trás. Assim como em outros aspectos da vida, não existe a escolha certa. Existem, aí eu vou inverter, né, fazer um jogo de palavras, existem certas escolhas. E que, é claro, essas escolhas que a gente faz trazem consequências, dão rumos diferentes para as nossas vidas, certo? E aí, esse processo, ele pode ser leve e prazeroso também. É claro que existe uma tensão implícita, né, porque é uma escolha. Como qualquer outra escolha importante na nossa vida, tem sim, a gente fica apreensivo. E é normal a gente sentir assim, ok? Eu acho que é importante a gente nivelar, porque, ah, não, só eu que estou sentindo, estou desesperado. Então, é normal a pessoa sentir insegurança, sentir dúvidas, né? Então, essa live aqui também é para tranquilizar vocês e falar assim, gente, faz parte do processo. Essa insegurança, essa dúvida. Agora, é claro, a forma como a gente lida com isso pode ser uma forma mais tranquila, mais leve de encarar, olha, é isso mesmo, né, porque é uma escolha importante, mas são certas escolhas que a gente vai fazer. E que se lá na frente você vê, poxa, não é isso que eu queria? Experimentei, fui lá, experimentei, poxa, perdi tempo? Eu acho que não se trata de perda de tempo. Cada um tem um tempo e um processo diferente. Às vezes você escolhe um curso, inicia o curso, fala, poxa, eu vi que não era bem isso que eu imaginei, então vou partir para um outro curso. Existem estudos que já dizem que essa geração muda mais de área de atuação, né? E muda, e vai mudar de profissão, provavelmente, uma ou duas vezes aí no processo, na carreira profissional. Então, é uma mudança também de perspectiva de profissão que a gente está observando. Antigamente, era muito comum as pessoas escolherem uma área e passarem a vida inteira, né, trabalhando só com aquilo. Então, hoje a gente já observa que é comum a troca de profissão. E não só a troca de profissão, mas a troca de áreas. Como eu falei, uma mesma profissão, existem várias áreas de atuação possíveis. Então, a pessoa pode ir para uma área e depois ela pode mudar de área, ir para uma outra área do conhecimento. Então, isso também não é um problema. Ah, poxa, escolhi errado? Não. É uma trajetória possível, dentro das várias outras trajetórias aí que se colocam para a gente como possibilidade. Eu acho que é isso que é bacana entender. Existem possibilidades, certo? Então, não é assim, eu estou falando isso também para tirar essa pressão. Oh, meu Deus, eu tenho que escolher algo que eu vou fazer para o resto da minha vida. Então, a gente sabe que tem algumas pessoas que vão seguir a mesma carreira, a mesma profissão por toda a vida. E também está ok. Mas é importante a gente mostrar que existem possibilidades e que cada um tem uma trajetória diferente de vida e que uma trajetória, um caminho, não é melhor do que o outro. A gente precisa tirar essa ideia, né, de que existe uma trajetória, uma escolha que é melhor do que outra. Existem escolhas possíveis. E aí, aceitar esse processo, aceitar esse fluxo que a vida nos proporciona, e se abrir para esses encontros que a vida proporciona, eu acho que isso é o que é o bacana. Então, é importante a gente trabalhar para tirar um pouco desse peso. A escolha ou a troca de carreira ou seguir uma carreira tem que ser algo que tenha uma leveza, né? Não precisa ser pesado dessa forma. Deixa eu ver mais o que. Falei também das pesquisas do campo profissional. Então, vejam. Visitem as instituições, visitem os cursos. Eu já ouvi falar de alguns alunos que participam de uma aula, uma aula experimental, fazem uma aula experimental, né? Ou conversem com os coordenadores dos cursos onde você está interessado, né, da profissão que você está pleiteando. As instituições estão abertas para esse diálogo. Vocês sabiam disso? E fico, inclusive, feliz quando os alunos, né, os candidatos, né, aos cursos, procuram para saber um pouco mais sobre os cursos. Então, a ESPA, por exemplo, né, a gente está aqui na ESPA e está à disposição. Os nossos coordenadores de curso, temos o site da instituição que também tem algumas informações, né, sobre o curso. Ah, Kelly, mas o site não foi suficiente, as informações do site, eu quero saber mais. Converse, né, tenha uma aula experimental, enfim, existem possibilidades que vão te auxiliar aí a entender melhor se essa escolha que você está fazendo é uma escolha que está conectada aí com o seu projeto de vida, com o seu processo aí, né, com as suas potencialidades e as suas habilidades, certo? Então, quais habilidades você tem? Esse curso que você escolheu vai propiciar que você desenvolva essas habilidades? Então, geralmente, quando a gente é muito jovem, a gente tem um pouco de dificuldade, né, de se imaginar fazendo alguma coisa, porque esse processo de autoconhecimento também a gente não explorou. Então, essa perspectiva aí, né, de se conhecer e de conhecer, inclusive, o curso, é um caminho muito importante aí que precisa ser trilhado. Uma outra questão muito importante, que é muito comum, principalmente entre os jovens, é a pressão, geralmente, dos pais ou dos familiares, né, então, eu já ouvi relatos assim, ah, não, eu queria fazer educação física, mas meu pai quer que eu faça direito. Vocês já ouviram situações como essa? E aí, a pessoa, né, o jovem fica balançado. Então, nesse momento, né, principalmente para os jovens, né, vai essa dica. É importante que vocês estejam em contato com o próprio desejo e consigam sustentá-lo, né, frente a essa outra pessoa que está aí indicando ou sugerindo um caminho para vocês. Porque, veja, é a profissão que você vai exercer. Os nossos pais têm uma expectativa sobre a nossa carreira, sobre a nossa vida. Isso é muito comum. E aí, é importante que seja diferenciado isso. Uma coisa é a expectativa dos pais, a outra coisa é a inclinação desse sujeito, desse jovem. E aí, vai um recado para os pais aí. Respeitem a decisão dos seus filhos. É um processo que eles precisam percorrer. Mesmo que depois eles falam, olha, não era bem isso, né, eu vou fazer uma, preciso fazer aí um ajuste, uma alteração. Então, já é difícil, né, para o jovem fazer essa escolha e aí, às vezes, se posicionar. E aí, nesse processo também de se posicionar, e de se afirmar, tem um processo de crescimento já. E, às vezes, geram-se conflitos, né, na família, porque o jovem quer ir para um lado, a família quer puxar para o outro. Então, jovens, né, principalmente os adolescentes e jovens, se potencializem para sustentarem esse desejo perante as pressões aí, eventuais pressões familiares, né. Então, é um momento, de fato, delicado e que exige um cuidado, né. Então, a gente precisa tratar isso como mais uma possibilidade, mais um processo aí na vida desse sujeito que ele vai ter que lidar. E se ele contar com apoio e compreensão, vai ser melhor. Ok? Deixa eu ver mais o quê. Ah, sim. Nós estamos aqui, né, numa live de orientação vocacional, e existem várias formas da gente trabalhar essa perspectiva da orientação vocacional. Tá certo? Então, se você está com muita dificuldade, e tem a possibilidade de procurar um profissional de psicologia para auxiliar vocês nessa escolha, ou auxiliar nesse processo de autoconhecimento, bacana também. É uma possibilidade, né, nós psicólogos também trabalhamos com essa perspectiva de orientação vocacional, e aí pensando nas perspectivas de vida, numa perspectiva de projeto de vida, não necessariamente precisa ter um teste, né. As pessoas falam assim, ah, não, tem que ter um teste vocacional. Existem sim as possibilidades de teste vocacional, mas outras modalidades de intervenção nesse período também podem ser importantes. Então, por exemplo, se o jovem, ele está muito sob pressão, está muito estressado por conta desse momento, talvez o profissional psicólogo possa auxiliar a diminuir esse estresse, essa carga de estresse, para que o jovem, ele se sinta mais à vontade, se sinta melhor, para poder fazer essa escolha, né, profissional. E aí, sinalizando, é uma escolha possível dentre as diversas possibilidades, certo? E aí, eu vou, a proposta de hoje mesmo é ser curto, e dizer que eu estou à disposição, né, enquanto coordenadora do curso de psicologia também, para aqueles que queiram saber mais sobre o curso de psicologia. A ESFA também tem uma gama de outros cursos, né, convido vocês a acessarem o site da instituição, que esse semestre a gente vai abrir novos cursos, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade à distância. Então, é importante que vocês estejam em contato com as instituições, né, próximo da residência de vocês, as instituições que estão aí oferecendo, né, essas, essas propostas, né, de feira de profissões como a ESFA, para que vocês possam, de fato, fazer uma escolha que seja melhor para vocês nesse momento, ok? Então, eu vou me despedindo de vocês agora, já convidando vocês para a live das 18h30, com a professora Mariana, que também vai explorar um pouco aí esse tema da orientação vocacional, tá certo? E aí, eu me despeço e concluo, né, estou à disposição para receber vocês, caso algum de vocês tenha interesse aí pelo curso da psicologia, tá certo, gente? Um abraço!